Atenção Brasil, cadê a foto da Bete aqui? Porque agora, agora eu já te disse que esse programa reserva fortes emoções. Primeiro eu quero que vocês ouçam atentamente o que vai ser dito, mas calma pra não fazer prejulgamento, porque vem aí a minha opinião pela experiência nos casos. A Cássia, filha da Bete. Boa tarde, Cássia. Você tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Boa tarde, Bete. Boa tarde, Cássia. Eu vou fazer uma revelação importante desse caso aqui, porque você sabe o quanto esse programa é transparente, você sabe o quanto esse programa investiga os casos com rigor. E é o que eu digo, mesmo se tiver qualquer ligação misteriosa do caso com alguém da família, nós vamos expor aqui. Com certeza, e eu tô aqui pra isso. Até porque, estamos falando da sua mãe, né? Principalmente, não é a minha mãe, não é a mãe de Percival, é a sua mãe e você é a maior interessada, né? Em saber o que verdadeiramente aconteceu com a Bete. Com certeza. Olha, é... Tô aqui pra isso. É um caso que tá muito enrolado, muito enrolado, muito enrolado. Deixa aqui, por favor, a Cássia. Pode deixar a Cássia aqui. Eu preciso que você seja forte pra ouvir tudo que vai ser dito no programa de hoje, viu, Cássia? Aham. É, nós já estamos juntos, eu acredito que mais de uma semana. Eu preciso que você seja muito forte, porque as informações obtidas pelo Cidade Alerta com uma fonte ligada à polícia, essas informações vão causar um impacto muito grande na investigação sobre o sumiço da Bete. Tá ouvindo, Cássia? Tô ouvindo, Bate. E você tá disposta a ouvir absolutamente tudo? Claro. Eu posso te dar a opção, se você quiser ouvir fora do ar, também fica a critério seu. Mas eu acho que a gente já está tanto tempo juntos aqui, né? Uma semana já é bastante tempo, no caso. E a sua mãe já tá desaparecida, daqui a pouco completa, né? Doze dias hoje. Doze dias hoje? Não é mais, não? Isso. Não, doze. Pois é, portanto, eu quero que você fique bem à vontade pra saber se vai ouvir aqui no programa ao vivo. Não, Bate, quero ouvir no camarim, não quero ouvir junto com você. Eu deixo ao seu critério. Não, quero ouvir. Não, quero ouvir. O Cássia, nós conversamos com uma fonte ligada à investigação e essa fonte nos garante que você... Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto isso nesse programa. Há mais de um ano que a gente faz esse tipo de quadro, eu nunca tinha visto. Que você é uma das suspeitas pelo sumiço da sua mãe. Ai, Bate, eu não acredito nisso. Bom, quem me conhece, tá vendo o caso, acompanhava a minha vida e da minha mãe, eu não tenho nada a esconder. Todo mundo sabe que eu vivia muito bem com a minha mãe. Eu tô aqui pra qualquer coisa. Como é que você reage a essa notícia que é duro, né, um filho saber que foi quem procurou a polícia pra localizar o paradeiro da Bete e agora, entre as cartas que estão ali na mesa do delegado, pra tentar montar o quebra-cabeça, tá o nome do filho, né? Eu ficaria extremamente estarrecido e constrangido, até porque todo bom brasileiro sabe que a mãe é uma figura que tem que ser amada, tem que ser protegida. Não, e eu acabei de perder meu pai, eu ia matar minha mãe. Me fala uma coisa dessa. Eu tô aqui toda me tremendo, porque eu não acredito nisso. Eu preciso que você seja forte. Eu preciso que você seja muito forte. Tá bom. São outras as informações também que me chegam aqui, olha. Só deixa eu aproveitar esse minuto que eu ainda tô em rede nacional falando sobre esse caso. Vem pra mim, por favor. Eu não acredito na participação da Cássia em absolutamente nada com relação a esse que deve ser um crime. Não acredito. Não acredito. E eu te agradeço muito, bate de coração. E vou explicar pra vocês. Tem que ser muito atriz pra vir ao vivo num programa, se expor... Por que as pessoas pensam, né? Ah, ela tá indo no programa pra tentar parecer a boazinha do caso, pra tentar disfarçar, como se ela não tivesse nada a ver. Eu não acredito. Eu nunca vi, neste programa até hoje, tem alguns casos que é suspeita que a polícia tá investigando. Mas eu nunca vi uma pessoa vir a esse programa, se passar por coitadinha, por vítima que tá procurando a mãe, e de repente a gente descobrir que essa pessoa tá envolvida. Olha, você que tá chegando agora de todo o país, é uma bomba. E eu lamento muito, Cássia, te informar isso, mas eu preciso ser claro com o telespectador, tá? Essa notícia de que você é uma das suspeitas pelo crime, pelo sumiço da sua mãe, vem direto da polícia. E há mais, há mais uma informação que me chega. Você ouviu de alguém da delegacia que você é suspeita pelo sumiço da Bete? Sim. Ele não falou diretamente que eu era uma suspeita. Mas ele me disse assim, que queria saber todos os bens que minha mãe possuía, imposto de renda, e que se alguém sumiu com a minha mãe, achando que ia já pegar os bens dela, estava enganado. Porque só iria conseguir depois de 10 anos. Aí eu falei pra ele, o senhor quer dizer o que com isso? Ele falou, você lembra do caso da... Isso, peraí, segura. Da Richthofen? Parou, parou. Você chegou no ponto que eu queria ouvir. Numa das conversas, num dos depoimentos que ela prestou na delegacia, ela ouviu do policial o seguinte, você conhece a história da Suzane Richthofen? Isso mesmo. Suzane Richthofen é a menina que junto com o namorado e com o cunhado, tramaram e executaram o pai e a mãe, né? O Richard, é como que é o nome? É o Richard, Manfred Richthofen e a Marisa Richthofen. Isso. Por que que fizeram essa correlação do seu caso com a Suzane Richthofen? Me explica, por favor, Cássia. Porque, com certeza, ele deve estar desconfiando de mim. Quer dizer, todas as pessoas, inclusive o Marcos, que é o amante, não estou falando mal dele nem acusando, ele já descartou. As pessoas que tinham a religião lá com ela também está descartado. Agora, eu, filha, sou a suspeita. Eu te juro, Bati, que todas as pessoas que estão assistindo, está indignado com isso. Eu não estou acreditando até agora. Eu não estou acreditando. Eu nunca vi algo igual. Nunca vi surgir algo assim. Você tem certeza, ô Cássia? Eu vou acreditar em você, hein, Cássia? Mas, Bati, eu não sei o que eu posso fazer para te provar, mas o que você quiser que eu faça, eu prove. Você não sequestrou sua mãe? Não matou sua mãe? Eu preciso perguntar, Cássia? Não é engraçado? Não, Bati. É grave, é grave você ser apontada pela polícia como suspeita? Deus me livre, eu nunca faria um negócio desse. Nunca. Eu acredito muito na Cássia, ô Percival. Não sei a sua impressão. Eu também acredito nela e como todo o retrospecto da história mostra o relacionamento do Marcos. Primeiro com a Leda e que a Bati era um segundo caso e depois ele se arrepende e defende. E já estando com a Bati, decide voltar e aí a Bati some. Agora nós precisamos saber, Bati. Bati, afinal de contas, está viva? Está morta? Ou alguém mandou fazer algo contra ela? São três perguntas que necessitam de uma resposta urgente. Agora, para a polícia... A única coisa que eu quero saber é dela. Eu quero encontrar ela viva ou morta. É isso que eu quero. Bati, eu não estou trabalhando. Eu não estou vendo meus filhos. Minha vida não está fácil para mim vir aqui e mentir. Você tem o meu voto de confiança e o do Percival também, viu, Cássia? Muito obrigado, Bati. E o Percival também. E quer ver? Renato, está me ouvindo, Renato? Renato Coimbra, diretor do programa. Está me ouvindo? Eu vou fazer agora se a Cássia topar. Quer ver? Que eu acho que a mesma percepção minha é do telespectador. Cássia, posso abrir uma enquete com o telespectador? Para ver se o povo que está assistindo agora acha a Cássia culpada ou inocente? Pode fazer. Você aceita, Cássia? Pode fazer. Então você vai no Twitter e coloca hashtag CidadeAlertaCulpada ou hashtag CidadeAlertaInocente. Eu acho que ela é inocente. Eu vou acreditar até o fim. Mas, Cássia, mas, veja só. Se você estiver mentindo para mim, o que eu não acredito, tá, Cássia? O que eu não acredito, eu vou ficar muito triste. Porque eu me entrego de corpo e alma nos casos. Vocês passam a praticamente pertencer à minha família a partir do momento que vocês colocam o pé nesse programa. Então nós temos uma relação maior do que de apresentador para entrevistado, né? Há uma torcida muito grande da nossa parte para que você tenha resposta. Seja da sua mãe viva ou da sua mãe morta, nós vamos com você até o fim. Muito obrigada, Bate. Eu vou dar o meu voto de confiança. E graças a Deus até hoje, Cássia, eu nunca me enganei. Até hoje, todas as pessoas que estiveram aqui, vou dar uns exemplos. A mãe da Vitória, a Gabriele, escolheu, me procurou no Instagram, escolheu o programa para ajudar a encontrar a filha dela. O Cidade Alerta foi, ajudou, a polícia encontrou. As pessoas falavam, reparem que a mãe da Vitória, a Gabriele, não chora. O caso de Araçariguama. Você lembra? Reparem que ela é fria, que ela não chora, que ela é dura. E eu disse, gente, cada um reage a uma notícia dessa, a uma tragédia dessa de uma maneira. Não é porque a mulher está procurando a filha que ela precisa ficar chorando aqui, berrando. Tem gente que chora berrando. Tem gente que chora por dentro. E isso é muito pior, quem não consegue pôr para fora, a chance de ter um problema cardíaco é grande. Eu acho que tem que se expressar mesmo. Agora, cada um chora de um jeito. A Cássia é uma moça emotiva. Ela, desde o primeiro dia aqui, eu já percebi, né? Algumas pessoas, eu vou falar agora comentários de Instagram, que eu não vejo muita relevância, mas, neste caso, eu acho pertinente eu comentar. As pessoas falaram, Bate, você já reparou que a Bete, às vezes, a Bete não, perdão, a Cássia, às vezes, esboça uma reação de sorriso? E eu explico para vocês por que ela esboça essa reação de sorriso. Porque é o escudo dela, é uma arma dela do nervosismo, ela esconde o nervosismo e a angústia dela, muitas vezes. Hein, Percival? Isso acontece frequentemente. Não é... Até porque, se ela fosse a assassina da mãe ou sequestradora da mãe, ela não ia vir aqui no programa ficar dando risada. Ela ia estar fazendo um show, ia estar chorando o tempo inteiro, ia estar gritando. E outra coisa, para ela estar aqui, vem para mim, por favor, disfarçando o que está atrás da mãe mesmo, ela não precisaria estar aqui todo dia. Sabe por quê? Se ela estivesse aqui todo dia, a gente começaria a pegar as mentiras do caso, né? Ela contaria uma história, no dia seguinte a pessoa não lembra exatamente o que disse e entra em contradição. Então, uma coisa é você vir ao programa, né? Você é culpado, vem ao programa um, dois dias, engana e some. Como tem casos, hein, de famílias que somem. Não quer dizer que são culpadas, mas é estranho o sumiço delas. É estranho o sumiço delas. Mas a Cássia, a Cássia, eu acho que esse sorriso que você esboça não é um sorriso escondendo uma sequestradora ou uma assassina. Estou errado, é um sorriso escondendo um nervosismo. É um sorriso, Bate, impressionada com o que eu estou ouvindo. Mas eu não nem... E olha que eu nem comecei a falar tudo, hein, Cássia? Nossa. Olha que eu nem comecei a falar tudo. Você está pronta para ouvir, Cássia? Eu estou, Bate. Você está me dizendo que o Marcos não é mais investigado, né? É, até ontem a polícia descartou ele. O Marcos é o amante da sua mãe, né? O que era casado e saía com a sua mãe. Mas ele ainda é investigado, tá bom? É, ainda é. Ele é investigado. Assim, Cássia, eu preciso dizer para você como todas as pessoas citadas, todas, sem exceção, são investigadas pelo sumiço da sua mãe, segundo a polícia, ok? Tá ok. Eu preciso que você se prepare para o resto. Agora, vejam bem. A Cássia já adiantou aqui o assunto do imposto de renda, não adiantou? Você falou do imposto de renda que a polícia pediu, né? O seu. Percival, qual a intenção, não é? Que correlação será, né? O delegado está no papel dele. O delegado é competente. A gente tem que respeitar. O delegado suspeitar da inocência ou da culpabilidade de alguém é papel dele. Ele está lá para duvidar. Ele não é pai da Cássia, não é pai da Bete. Ele é uma pessoa isenta. Ele pode suspeitar de quem ele bem entender. Suspeitar para acusar é outra história. Aí vai ter que ter prova. Tem que ter prova. Mas há alguma coisa que fez com que a polícia suspeitasse de você, Cássia? Sim. E eu ainda não descobri o que foi. Mas, com essa história da Suzane Richthofen, né? Com essa história da Suzane Richthofen, de que a menina que matou a mãe e o pai por causa do dinheiro, e você foi perguntada sobre isso durante um depoimento, o que tem a ver, Percival? Tenta me explicar, explicar para o telespectador. No caso da Suzane, ela, como a única filha maior de idade, ela tem um irmão que, na época do duplo assassinato, era menor. Ela seria herdeira legítima e a única herdeira. Então, ela ficaria com todos os bens do pai e da mãe. Por isso, logo no domingo seguinte ao assassinato, ela promoveu com o namorado, o Cravinho lá, um churrasco comemorativo na casa onde aconteceu o assassinato. Agora, no caso da Beth, o que acontece, o Bate, é o seguinte. A polícia fez um rol de pessoas com uma ligação direta ou indireta com Beth. Então, o estilo de investigação da polícia é ir por exclusão. Quer dizer, tem uma pessoa, investiga, apura, tira fora e parte para a outra. Então, é por isso que a filha que está conosco agora está nessa condição. Mas, na verdade, é um processo de exclusão. Não é que ela seja suspeita de participar diretamente de algo contra a mãe. A polícia está excluindo quem pode ser e quem pode não ser. Mas, Percival, é a primeira vez que eu vejo assim a polícia se posicionar falando que uma filha é investigada. Não sei se é só exclusão. Eu repito para vocês, quero deixar bem claro. Eu acredito piamente na inocência da Cássia, ok? E peço por favor a vocês de casa, sem prejulgamento na internet, sem mensagem maldosa, porque isso só vai atrapalhar. Só vai atrapalhar. E se você acha que a Cássia é culpada, a polícia vai fazer o papel dela, né? A polícia vai fazer o papel dela. Agora, se ela não for culpada, você ser suspeito do sumiço ou do assassinato da sua própria mãe, olha, acho que dor maior que essa é só a confirmação da morte da sua mãe, né, Cássia? Pois é, Bati. Eu estou indignada com isso. Muito. Mas você chegou até aqui, eu acho que você tem força para superar tudo isso. E não precisa provar porque você não está sendo acusada. Mas demonstrar, continuar demonstrando que seu único interesse é ter de volta a sua mãe em casa e não o dinheiro como pode ter sido aventada a possibilidade. Você, em algum momento, quis pôr a mão no dinheiro da sua mãe, nos bens da sua mãe? Nunca. Deus me livre, Bati. Tem certeza? Certeza minha. Certeza absoluta. Até porque também tem a minha tia, então eu vou ter que dar sumiço com a minha tia também. Quando te perguntaram sobre o caso Suzane Richthofen, o que você respondeu? Eu falei para ele, o senhor está querendo dizer o que com isso? Tipo, já nervosa, porque é indignada com o que eu estava ouvindo. Aí ele não falou nada. Ficou lá olhando para o escrivão. Escrevendo, digitando. Você se assustou com essa pergunta do delegado? Muito. Eu e meu esposo, que estava comigo. E o seu marido diz o quê? A mesma coisa que eu. Ele está aqui, se você quiser ouvir ele. Eu era muito apegada com a minha mãe. Muito. Eu vejo só verdade no que diz a Cássia, Percival. Será que eu estou tão enganado assim? Não, você está correto. Até porque, para a Cássia ser beneficiária de alguma coisa, o primeiro ponto, Bati, a Bete precisaria ser declarada oficialmente morta. Para, eventualmente, a filha, num processo que inclui o inventário, a repartição dos bens, ser eventualmente beneficiada. Mas ela precisava ser declarada morta oficialmente para começar esse processo de beneficiar-se de algum bem. O que não aconteceu até agora. Oficialmente, Bete não está morta. Eventualmente, possa até estar. Mas não foi declarada a morte, morta em circunstância nenhuma até aqui. Cássia, há outra informação também, de que a polícia acredita que todas, que todas as testemunhas, todas não, boa parte das testemunhas do caso da sua mãe, entre elas aquela testemunha bomba que disse das ameaças, a polícia acha que boa parte está mentindo. Mentindo, Cássia. Então, ele tem que ver, ele tem que parar e pensar, e ler, e ver os fatos, e chegar a uma conclusão. O que é a parte dele? Me ajudar? Não me criticar, me julgar assim na minha cara. Aquele delegado, ele não é normal. A primeira vez que eu cheguei lá, ele já foi mentir, mano. Porque ele falou que não era para me procurar a TV, que eu tinha que procurar ele primeiro, porque ele ia resolver. Tipo louco, sabe? Olha só, olha aí. Você escreve assim no vídeo, ó, Cidade Alerta Culpada, hashtag Cidade Alerta Culpada, no Instagram, no Twitter, ou hashtag Cidade Alerta Inocente. Daqui a pouco, a Cássia me permitiu, né? Você continua permitindo, Cássia? Com certeza, com certeza. É Facebook e Twitter, é isso, Renato? Perdão, é Facebook e Twitter. Olha só, se você acha que a Cássia é culpada nesse caso, né, ela é suspeita do sumiço da mãe pela polícia, hashtag Cidade Alerta Culpada. Se você acha que ela é inocente, hashtag Cidade Alerta Inocente. Ela está ganhando com 20%, mais ou menos, olha lá, Culpada. Essa variação é porque todas as pessoas que vão digitando vai sendo computado simultaneamente. Então, ainda não dá para ter uma noção... Não, já dá para ter uma noção de que a Cássia ganha como inocente. E eu também acho, hein? Eu também acho. Respeito a opinião de cada um de vocês. Mas eu peço também, se você acha que ela é inocente, seja que é culpada, não fique em rede social detonando ou até elogiando. Isso atrapalha. Ela não quer elogio, ela quer força nas orações. Tenho certeza para que a mãe seja encontrada. Agora, gente atrapalhando na internet, isso é a pior coisa para uma investigação, Percival. É péssimo, porque para se acusar alguém, você precisa ter... Estou falando da polícia investigando. Você precisa ter circunstâncias indiciárias, ou seja, indícios, pelo menos, indícios. Quer dizer, não é nem formalização de culpa, indícios de que possa haver uma participação de alguém em um determinado caso. E precisa ter a polícia dos chamados elementos probatórios, ou seja, elementos de prova, para que se possa chegar a acusar alguém. Para fazer isso, bate no inquérito, a polícia ouve todas as testemunhas que foram possíveis, velaudos, etc., para, ao final, o delegado, a autoridade policial, fazer o relatório desse inquérito, que será encaminhado ao Poder Judiciário, e nesse relatório chegar a uma conclusão, responsabilizando alguém ou não. Agora, Cássia, sobre o delegado ter dito para você não procura a televisão, isso daí releva, porque tem delegado mesmo que não gosta que o assunto seja exposto. Mas eu, no seu lugar, faria a mesma coisa. Agradeceria a orientação do delegado, mas é minha mãe. É minha mãe. Eu preciso correr contra o tempo. Se você tem um canhão desse de audiência, que é o Cidade Alerta, para achar a gente desaparecida e ter tido êxito em vários dos casos, eu faria a mesma coisa que você. E até agora, a gente não conseguiu nada. Imagina só a polícia. Não tinha como ficar só com a polícia. Inclusive, Bate, meu esposo fez o boletim pela internet, porque eu fui lá no terceiro e eles me dispensaram três vezes, dizendo que estava muito cheia a delegacia, que eu não ia conseguir fazer. Meu esposo fez pela internet e só na outra segunda, na outra semana que chegou na mesa do delegado. Foi isso que ele me disse. Não é uma coisa eletrônica? Automática? Você acha que a sua mãe está morta, Cássia? Ô, Bate, eu penso que... Porque eu acredito que já era para ter alguma notícia. Ou viva ou morta. Achar algum corpo, alguma coisa. Eu acredito que ela está na casa de alguém escondida. Eu estou pensando assim. Eu espero que você esteja certa. Tentando crer assim. Espero que você esteja certa, Cássia. Outra coisa, Cássia, sobre esse caso. Olha, já tinha visto isso aqui no programa? Não, né? Agora, só para deixar claro para o delegado que falou isso, para a Cássia aí. Você vê a delegacia de pessoas desaparecidas, que pertence ao Departamento de Homens e Proteção à Pessoa, proteção à pessoa, pessoas desaparecidas. Essa delegacia trabalha concretamente conosco aqui no Cidade Alerta o tempo todo. Fazemos uma verdadeira parceria com a Delegacia de Pessoas Aparecidas. E com essa parceria, quantas vezes nós conseguimos êxito em localizar alguém. Mas a Delegacia de Pessoas Aparecidas não abre mão da nossa participação. E olha que ela pertence ao Departamento de Polícia Especializada, um dos principais da Polícia Civil de São Paulo. É, outra coisa, daqui a pouco nós vamos trazer na reportagem desse caso da Bete, é um outro namoradinho da Bete que aparece na história. Põe para mim, por favor, cadê aquelas fotos todas agora, Duriel, por gentileza? Esse aqui, né? Nós conseguimos localizá-lo e daqui a pouco vocês vão ver o que ele diz, como é que foi a relação dele com a Bete e o que ele sabe, se é que sabe de alguma coisa sobre o sumiço da sua mãe. Cássia, falamos daqui a pouco, tá bom, minha amiga? Fica firme, viu, Cássia? Tá ótimo. Tá. Como é que tá ali a votação, o pessoal de casa? Eu acho que vai ser bom isso até pra Cássia ficar tranquila, de ver que tem muita gente do lado dela. Tem muita gente do lado dela. Vamos ver. Tá uma margem de 20%. Não, tá crescendo ali. Hashtag Cidade Alerta Culpada. Tem que ser letra maiúscula ou não necessariamente, Renato? Mas tem que se escrever assim mesmo, senão não é computado, né? Gente, tem que escrever exatamente assim, olha, hashtag Culpada, se você acha que ela é culpada. Hashtag Cidade Alerta Inocente. Você tem o meu voto de inocência, tá? Meu voto de confiança, Cássia. Muito obrigado, Bate. E você não vai se arrepender desse voto. Espero não me decepcionar mesmo. Daqui a pouco a gente fala, toma uma água, fica aí com teu marido, daqui a pouco eu falo com você, tá bom, minha amiga? Tá bom. Vamos pro caso, Bete. Vamos pro caso, Bete. Como é que tá as pessoas... Eu queria, pra tranquilizar um pouco a Cássia, eu tenho certeza que a Cássia vai... Olha lá, as pessoas. Você vota Cidade Alerta, hashtag Cidade Alerta Culpada ou hashtag Cidade Alerta Inocente, a Cássia. Eu informei pra ela agora há pouco, por volta de 6 horas da tarde, de que a polícia a investiga como uma das suspeitas pelo sumiço da própria mãe. Imagina ter que ouvir isso. Olha, é que agora que as pessoas vão... Vai recomeçar a votação, né? Eles vão pegar os dados anteriores e computar. Isso é desse minuto. Isso é desse minuto, olha. Se você acha que ela é culpada, hashtag Cidade Alerta Culpada, é inocente, hashtag Cidade Alerta Inocente. Eu já disse pra você, Cássia, minha opinião, que você tem a minha confiança, minha confiança total, até que o juiz bata o martelo e diga o que realmente aconteceu com a Bet. Vamos à primeira parte da reportagem. A polícia evita falar sobre o desaparecimento, mas nos bastidores da investigação há uma certeza. Muita gente mentiu no depoimento. O motivo só será revelado com o avanço do inquérito. Enquanto isso, todos são considerados suspeitos. E dessa lista, nem a família está excluída, segundo uma fonte da delegacia que comanda a investigação. Foi aqui mesmo, na delegacia que comanda as investigações, que a filha da Bet ouviu a suspeita de que poderia ter envolvimento no sumiço da mãe. O motivo seria interesse econômico. A primeira reação dela foi de espanto. Afinal de contas, a Cássia alega que procurou os policiais pra ajudar nas buscas, desvendando o mistério que já dura quase duas semanas. Bem, e além dessas informações, nós temos também um dado importante. Cássia, pela votação, uma maioria expressiva até agora acreditando na sua palavra, viu? Isso é importante, o reconhecimento por parte do público. Acho que acalma um pouco o seu ânimo, acalma um pouco o seu coração, né? Sim, eu vi, acompanhei aqui agora também no Face, quase dois mil comentários. Você tá recebendo mensagem de apoio? Sim, minhas amigas estão ligando pra mim e até chorando, falando que isso não é possível. Porque sabe como que eu vivia com a minha mãe. Eu lamento muito que você tenha que passar por isso se você for inocente, viu, Cássia? Lamento de verdade, porque é humilhante, na verdade, né? Com certeza, mas assim, a minha consciência é muito tranquila e todo mundo... A minha vida, Bati, é um livro aberto. Todo mundo sabe da minha vida. A polícia pode revistar tudo que você tem consciência tranquila? Tudo, pode revistar tudo. E perguntar pra qualquer pessoa. Sem eu estar presente, claro. Vem pra mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Nós nos vemos domingo, 11 da manhã, na volta do Geraldo Luiz com o auditório. Do jeito que ele sempre gostou, auditório, ao vivo. Oito horas de programa. Domingo, 11 da manhã, eu vou estar lá com o Geraldo, com a Sabrina Sato e nosso Geraldão. Até lá. O que foi que você está rindo aí? Eu gostei desse Geraldão. É vinheta aqui. Você do Geraldão. Estou sem locutor aqui no programa, então eu faço as vinhetas. Espero que ele esteja mais elegante no domingo. Você não achou ele elegante? Não, ontem, aquela camisa se sobressaindo, a camisa mais comprida com paletó. Ô, Geraldo, uma roupinha melhor domingo. Você acha que todo mundo tem dinheiro pra se vestir tão bem quanto você? Não. É cara, a sua roupa é cara. É um conselho de personal style. A minha sorte, na verdade, é que eu uso os seus ternos de infância. Tá bom, gostei dessa. Ai, 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 Percival. Se você soubesse da metade, Percival. Cadê aqui? Coloca aqui as fotos primeiro, antes da Cássia, por favor. Apareceu esse outro rapaz? Como é o nome dele, Cássia? Esse rapaz que supostamente estava namorando a sua mãe? Então, eu vi ele um final de semana na casa dela, e ele se chama Fernando. Fernando, é o Fernando, perfeito. Muito bem, o Fernando, ele teria tido um pequeno relacionamento com a Bete. Ele foi encontrado pela nossa equipe de reportagem. A Bete namorava com ele, mas ainda... Viu, Cássia? A sua mãe estava namorando com ele, mas saindo ainda com o Marcos. É, o amor da vida dela era o Marcos. E ele confirma, o Fernando confirma que recebeu um celular de presente da sua mãe, ok? Sim. Mas garante que o relacionamento dele com a sua mãe terminou em abril. Portanto, abril, maio, junho, julho, praticamente, três meses, ele já tinha terminado o relacionamento com a sua mãe. Isso é o que ele vai nos contar, tá? Tá bom. Bom, posso pôr a reportagem no ar? Posso, Cássia? Pode, claro. E vem pra mim, por favor. Eu quis fazer essa enquete, né? Você pode votar lá, hashtag CidadeAlertaCulpado, hashtag CidadeAlertaInocente. Põe a Cássia aqui pra mim, por favor. E eu falo tudo na frente das pessoas. Aqui é um programa muito claro, muito claro. Quem participa sabe a seriedade que é esse programa. E nós vamos até o fim nesse caso. Mas, como eu fiquei chocado com essa revelação da polícia que a nossa entrevistada é investigada, é suspeita do sumiço da mãe, eu falei, gente, a chance dela ser inocente é mais de 99%. E eu queria que ela visse, por meio do telespectador, quantas pessoas também acreditam na inocência dela. Claro que boa parte também não vai acreditar, ô Cássia. Se as pessoas têm a parte de que vai votar que você é culpada, ou porque tem dúvida de algo que você comentou, e essas pessoas têm que ser respeitadas também em opinião, né? Mas não podem pré-julgá-la, não podem fazer acusações na internet, difamação, porque é uma suspeita. Mas eu queria que você sentisse, olha só, você vota no Twitter e no Facebook. 94% até agora acreditam que a Cássia é inocente nesse caso, Cássia. É, eu recebi aqui também muitas amigas aqui no WhatsApp me tranquilizando. E assim, Bate, o mais importante de tudo isso é a minha consciência. Isso. É a minha consciência. E ela tá em paz. Pelo que eu percebi, ela tá em paz, desde o início. Totalmente, eu fiquei nervosa com a acusação. Mas eu tô totalmente tranquila. E eu sou muito assim, eu fico nervosa fácil. Até com o próprio delegado eu fiquei muito assim, nervosa. Olha, as pessoas vão ver a reportagem agora, Cássia, a não ser que a reportagem do Leonardo Lara traga alguma revelação que ainda não foi dada. Não foi dada. Mas, olha isso. Olha o apoio que a Cássia tá tendo do pessoal de casa. Eu fiquei com o coração muito doído, Percival. Eu entendo o trabalho do delegado, da polícia, né? Mas, imagino quando a Cássia foi confrontada com o seguinte, né? Ô, Cássia, você conhece a história da Suzane Richthofen, a menina que matou o pai e a mãe por dinheiro? Imagina o coração dessa menina como ficou na hora, Percival. Foi uma coisa infeliz essa aí, né? Foi um mau momento, delegado. Deveria ter sido... Ter um mínimo de sutileza pra tratar com a Cássia. Até pra desenvolver a sua investigação. Simplesmente comparar um caso concreto com um caso que é totalmente abstrato até agora, não faz o menor sentido numa investigação. Ô, Cássia, você tem advogado? Então, eu vou até que ver se eu consigo um agora, né? Porque eu só vou lá acompanhada agora. É importante, tá, Cássia, que você tenha... Não é que a pessoa, porque é inocente, que não tem que ter advogado. Ela tem que ir até pro advogado te dar acesso total aos autos desse inquérito e também pra que você possa saber o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Não que ela não queira fazer algo. É porque tem, por exemplo, se ela já pressou um depoimento, será que tem que dar outros tantos? É importante um advogado, né, representando ela oficialmente nesse inquérito também, pra ajudar na acusação depois, Percival, de quem cometeu o crime. É o advogado de acusação que vai trabalhar junto com a promotoria, né? Exatamente, quer dizer, são peças fundamentais no direito brasileiro. O juiz, o promotor e o advogado. O advogado é peça essencial. Estou falando do advogado realmente defensor legítimo, que tem moral, credibilidade. Não certos tipos que a gente conhece por aí. Mas o advogado é peça essencial de um processo. E é natural que ele acompanhe o desenvolvimento do inquérito policial. Eu estou impressionado como a maioria maciça está convicta da inocência da Cássia. Maioria absoluta, quase 100%. A não ser que durante a reportagem algum fato novo mude isso. Vamos ver a reportagem, Cássia? Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Então, inclusive, esse fato de advogado, ele mesmo já supôs isso. Ele falou que vai me confrontar junto com essa testemunha bomba. Certo. E aí meu esposo falou assim, mas eu vou poder acompanhar ela, né? Ele falou, não. O muito que vai poder acompanhar ela é um advogado. Desse jeito. Quem falou isso? O delegado. Vamos ver a reportagem, por favor. O que era um triângulo amoroso? Agora ganha um novo personagem. Ele é Fernando, que namorou Bete até abril deste ano. Nossa equipe localiza o homem que só agora descobriu que Bete, na verdade, tinha outro. Ela nunca deixou de se envolver com o Marcos, o amante. Tanto porque na reportagem do Olho Roxo, que o Marcos falou que estava presente, eu estava com ela na época, isso foi em abril. Vocês eram namorados e naquela noite ela estava com o Marcos? Sim. Ela chegou e falou pra mim, ó, não vem pra minha casa, porque eu vou atender uma cliente, vender minhas joias e vou chegar tarde. Era mentira. Era mentira. Ela estava com o Marcos. Ela estava com o Marcos. A filha de Bete tem uma outra preocupação, além de procurar a mãe. Uma posição incômoda. Agora ela entra também para a lista dos investigados pela polícia. Você saiu do último depoimento com qual sentimento, Cassi? Eu saí de lá assim um pouco triste, porque... Pelo que eu senti na pessoa lá, que falou comigo, que já desconfiam até que alguém sumiu com ela para pegar os bens dela. E aí seria a família? Só que se engana porque ela não tem bens nenhum. Os imóveis que ela aluga? É, da minha avó, tá no nome da minha avó. E tem a minha tia, a irmã dela. Não tem pra que eu tomar frente disso. Nunca. E graças a Deus a gente tem nossa renda. Não precisava do dela. Nunca precisamos, graças a Deus. Mas até a família já entrou na mira. Parece que sim. Mas a gente está disposto. Pode investigar de ponta a ponta. Pode investigar a gente que não vai ver nada. Sem problema nenhum. E a angústia de vocês é reveladora. Sim. De todo esse sofrimento. Claro. De vítima pode ser passado a ser acusado. Porque a gente... A intenção nossa é encontrar a minha sogra. Mais do que nunca. Nada além disso. A gente não quer saber de dinheiro, a gente não quer saber quem fez, quem deixou de fazer. A gente quer encontrar a nossa sogra, a minha sogra. Ou viva ou infelizmente morta. Só isso que a gente quer. Eu achei que a perda do meu pai tinha sido... Foi um baque muito grande pra mim. Mas essa da minha mãe está sendo... Porque o pai, você teve o velório e o enterro. Eu já até pedi, como eu disse ontem, pra Deus me preparar. Porque eu quero. Ou viva ou morta, eu quero encontrá-lo. E agora, prestes a ser acusada de ter matado a mãe. Foi aqui mesmo, na delegacia que comanda as investigações, que a filha da Beth ouviu a suspeita de que poderia ter envolvimento no sumiço da mãe. O motivo seria interesse econômico. A primeira reação dela foi de espanto. Afinal de contas, a Cássia alega que procurou os policiais pra ajudar nas buscas. Desvendando o mistério que já dura quase duas semanas. O marido de Cássia não esconde a surpresa com a suspeita. Choca, né, Leonardo? Porque o intuito é achar a minha sogra, senão a gente não teria ido pra mídia. Vocês são vítimas. Será que se a gente fosse culpado, a gente estaria na mídia? Se a gente tivesse alguma coisa a ver, a gente ia pra mídia? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Antes de falar, a gente tem que pensar no que fala. Porque palavras são pior do que um tapa. E escutar isso de um policial enfrentando esse pesadelo. Imagina! Ainda falou assim que eu vou ter que confrontar, testemunha, bomba lá. E aí meu esposo falou assim, ah, mas eu posso estar com ela, né? Aí ele falou, não. O muito que ela vai ter do lado dela é um advogado. Aí eu falei, aonde que eu ia fazer isso? Que a minha mãe ia procurar vocês? Ou ia procurar reportagem? Não tem lógica isso. O casal conta ter ouvido até a comparação com o caso de Suzane von Richthofen, que matou os pais com a ajuda do namorado e do cunhado pra ficar com o dinheiro da família. O caso aconteceu em 2002 e até hoje causa grande comoção. Cássia se diz chocada com o que considerou uma tortura psicológica em um dos momentos mais difíceis da vida dela. Perdi meu pai tem um ano e três meses. E já até pensei, agora perdi a mãe também. Já pensei. Não tem como não imaginar o pior. Não tem como, porque não tem informação nenhuma. E o seu pai foi algo traumático, uma doença? Muito, muito. Meu pai... Ele morava com a gente, né, Leonardo? Ele já era separado da Beth? Já, há muitos anos. Vivia praticamente com a gente. Ele só ia pra casa dele pra dormir. Porque era... Almoçava, tomava café, jantava lá em casa. Cássia, seu coração tá... Sofrido. Nossa, eu não tô aguentando mais. Essa noite eu não dormi. Eu só durmo a base de calmantes. E essa noite eu não tomei, então. Foi um baque, né? Até falei pra essa pessoa, falei pra ele, assim... É, mas... Ele quis dizer sobre o caso da Suzana. Né? Suzana e o Cristófão? É, que... É. Teve o caso do pai dela lá. Ela matou a mãe e o pai por causa de dinheiro. Ele citou isso? Citou isso. Tipo assim, então... Vai que fizeram pra isso. Né? Eu até falei. Eu quero saber o imposto de renda dela. Eu quero saber quantas casinhas de aluguel ela tinha. Pressão psicológica. Eu me senti pressionada e muito. Eu também. Se eu falei alguma besteira e gravaram lá, foi na hora do nervoso. A Beth mora nesse mesmo local, em Diadema, na Grande São Paulo, Há mais de 40 anos. Ela herdou o imóvel da mãe. Aqui no terreno, são várias casas de aluguel. A Beth divide a renda dos aluguéis com a irmã, que mora ali na parte de baixo. Diante de tanto mistério, a filha da Beth chegou a ouvir a suspeita de que teria interesse no sumiço da mãe. Mas mesmo em caso de morte da Beth, a Cássia não teria como ficar com todo o patrimônio. Já que a irmã da Beth também é dona do imóvel. A tia de Cássia, dona Severina, sai em defesa da sobrinha. Isso é um absurdo. Não tem condições nisso, não. O que é isso? Ela só tem ela de filha. Ela ama a filha, ama ela e ela ama a filha. Isso é um absurdo. A filha dela sempre foi independente, tem condições de vida bem. Nunca precisou de ajuda financeira? Não. Cássia não tem advogado e concentra os esforços em encontrar pistas do paradeiro da mãe. Ela revirou os papéis na casa de Beth, na esperança de encontrar a senha que permite rastrear o celular da mãe. Como Beth é analfabeta, ela sempre pede para alguém anotar esse tipo de informação e depois esconde em algum lugar. A polícia garante que já pediu para a justiça a quebra do sigilo telefônico, mas as informações ainda não chegaram nas mãos dos policiais. O procedimento não costuma ser rápido e a culpa por isso não é da polícia. A polícia evita falar sobre o desaparecimento, mas nos bastidores da investigação há uma certeza. Muita gente mentiu no depoimento. O motivo só será revelado com o avanço do inquérito. Enquanto isso, todos são considerados suspeitos. E dessa lista, nem a família está excluída, segundo uma fonte da delegacia que comanda a investigação. O ex-namorado de Beth prestou depoimento nesta sexta-feira e confirmou o relacionamento, que se estendeu de fevereiro a abril deste ano. Fernando se disse decepcionado ao saber que Beth nunca deixou de lado o envolvimento com o Marcos, com quem já se relacionava há oito anos, mesmo ele sendo casado. Por que vocês terminaram, Fernando? Na verdade, não é a nossa relação. Por quê? Primeiro que ela já demonstrava que gostava muito do Marcos. E eu já desconfiava que ela andava se contando com ele, porque ela sempre dizia que ia viajar, que ia cuidar de um bebê da amiga dela, que esse bebê eu nunca vi. Entendeu? Sempre à noite. Sim. Aí ficava quatro, cinco dias fora e mandava para a minha casa. E era esquisito isso. Fernando reclama também que só descobriu agora a verdadeira idade de Beth. Ela dizia ter 47 anos, mas na verdade fará 59 no mês que vem. Já ele tem 26. São 33 anos de diferença. Ela te deu o celular mesmo? Deu, deu o celular sim. Você teve alguma outra ajuda financeira dela? Porque a família quer saber onde foi parar esse dinheiro dos empréstimos. Na verdade, o que ela me ajudava, ela me ajudou sim. Sou muito grato a ela. Por quê? Ela me ajudava com passagem, para fazer currículo, para arrumar emprego, entre outras coisas. Mas fora isso, nada. Só o celular mesmo, assim, de um valor um pouco maior. Você tem ideia de onde ela pode ter colocado esse dinheiro todo nos empréstimos? 50 mil reais que a família não viu? Não faço ideia, porque nem eu tinha ideia desse empréstimo. Te surpreendeu também? Com certeza. No dia em que feriu o rosto, há cerca de três meses, a Beth namorava o Fernando. Só que naquela noite, inventou uma desculpa para ele não aparecer aqui. Só agora, o Fernando descobriu que, na verdade, a Beth tinha marcado um encontro com o Marcos, o amante. É que o próprio Marcos confessou que estava ao lado da Beth quando ela teria perdido o equilíbrio e batido aqui na quina do fogão, o que teria provocado o olho roxo. No dia seguinte, o Fernando veio aqui para visitar a namorada. E, claro, estranhou aquele ferimento imenso no olho. Ela, então, contou que tinha... Parou, por favor. Segura. Vem para mim, por favor. Pois é. Eu ainda não consegui, viu, Cássia? Imaginar como é que bater um olho, seja na escada, como ela te falou, no chão, ou na quina de um fogão, deixou o olho da sua mãe daquele jeito, com uma bola ali. Como se fosse um soco mesmo no olho. Muito estranho. Muito estranho. Eu, eu nunca acreditei que isso teria sido o que ela disse, que caiu de escada. Olha, eu acabei de receber o contato aqui de um advogado, o Dr. Roberto Guastelli, que cuida de alguns casos que aparecem aqui no programa, entre eles o da Vitória Gabrieli. Ele vai assumir seu caso, tá bom? Ele falou que você já pode contar com ele, tá? Graças a Deus. Obrigada. Bom, independente se você é culpado ou inocente, você tem que ter direito de ter uma ampla defesa, se é que alguma acusação vai ser feita contra você, porque você me parece muito inocente. Agora, o que será que a sua mãe disse para esse namorado, para o Fernando, sobre o roxo? Será que é alguma versão diferente das ditas até agora? Depois do intervalo, me aguarde. Bom, cadê a Cássia? Cássia, vamos continuar acompanhando a reportagem. A gente tinha terminado, no bloco anterior, bem na pergunta do Leonardo Lara para o namorado, o ex-namorado da sua mãe, o Fernando, sobre aquele roxo todo no olho, né? O que ele disse? Para você, ela disse que caiu da escada, não é isso? Sim. Para o Marcos, ela disse que, o Marcos disse que viu ela batendo no fogão. Sim. Será que a versão contada pela Beth, para o Fernando, é diferente dessas outras duas? Vamos ver a reportagem, na sequência, vamos saber o resultado do povo dizendo se acha que a Cássia é culpado ou inocente no sumiço da mãe dela. Eu já dei minha opinião, vamos ver. No dia em que feriu o rosto, há cerca de três meses, a Beth namorava o Fernando. Só que naquela noite, inventou uma desculpa para ele não aparecer aqui. Só agora, o Fernando descobriu que, na verdade, a Beth tinha marcado um encontro com o Marcos, o amante. É que o próprio Marcos confessou que estava ao lado da Beth quando ela teria perdido o equilíbrio e batido aqui na quina do fogão, o que teria provocado o olho roxo. No dia seguinte, o Fernando veio aqui para visitar a namorada e, claro, estranhou aquele ferimento imenso no olho. Ela, então, contou que tinha caído quando abriu a porta para o cachorro sair para o quintal. É mais uma versão para o mesmo acidente, já que, para a filha, a Beth disse que tinha caído da escada, quando o cachorro passou ao lado e ela acabou perdendo o equilíbrio. Fernando relembra quando viu, pela primeira vez, o hematoma no rosto da então namorada. Eu cheguei lá, falei, o que foi isso? Não, eu cheguei em casa à tarde, mais ou menos uma hora da manhã, fui botar o cachorro para dentro e pulou em mim e eu caí de cara no chão. Já é outra versão, porque tem a queda da escada, tem bater no fogão, cada hora ela dizia uma coisa. Sim, e foi até uma surpresa para mim ver na televisão isso. Porque, para mim, então, mesmo que eu não acreditasse que fosse o cachorro, porque ninguém vai bater a cara no chão e ficar só com a volta do olho roxo, pelo menos ia machucar a testa, a boca, alguma coisa. Para mim, tudo bem. Ela quis falar isso, eu deixei falar. Você fez que acreditou, Fernando? Sim, fiz que acreditei. Porque se a pessoa não quer falar, eu não posso brigar. O perito Ricardo Molina já descartou a hipótese de acidente doméstico. E a dúvida aqui é saber se é fruto de uma agressão ou de uma queda. Mas as características aqui do ferimento mostram que isso foi fruto de uma agressão. Localizamos também esse vizinho de Bete, para quem ela sempre pedia carona quando precisava ir a algum lugar e pagava pela viagem. Só que no dia do sumiço, misteriosamente, Bete não o procurou. E como você é vizinho, ela sempre se socorria. No domingo, que ela saiu de casa depois da briga com o amante, ela bateu na sua porta para pedir uma carona, para pedir para você deixar ela em algum lugar? Não, nada. Você estava em casa naquele dia? Estava, estava em casa. Minha mãe estava até aí. Minha mãe estava de viagem em casa aí uns dias. Nada. Tanto que se eu não estivesse em casa, ela podia chamar que minha mãe ia estar, né? E ninguém apareceu ali? Não. Tenho quase certeza que eu vi ela a última vez e foi no sábado. Um dia antes? É, um dia antes. Você acha isso estranho, já que você sabe que sempre era procurado por ela? Demais, hein? Muito estranho. Demais. O amante Marcos precisou provar para os policiais que não ganhou um carro de presente de Bete. Ele apresentou documentos que apontam que o veículo foi comprado no nome do irmão dele. E Marcos, todo mês, paga a prestação em cheque. Ainda é um mistério o destino dos 50 mil reais que Bete tirou em quatro empréstimos no banco. A família garante que não viu a cor do dinheiro. Ô mãe, por favor, se a senhora estiver assistindo, pensa no meu sofrimento. Eu não estou aguentando mais. Seus netos estão todos sofrendo, preocupados. O seu cachorro está doente? Está todo triste? Volta para casa. A gente vai conversar, vai entender o que aconteceu. Por favor, volta para casa. Se alguém estiver vendo e estiver ajudando ela a isso, por favor, me liga, eu vou buscar. Não precisa você se identificar, você que está ajudando. Só me avisa o lugar que eu vou buscar. Por favor, volta para casa, mãe. Olha, eu duvido e não duvido pouco, não. Eu duvido muito que uma mãe fosse largar a filha, o cachorro, o neto, por livre e espontânea vontade, Percival. Duvido muito. E eu duvido também que ela tenha caído da escada, porque aquele hematoma no olho é tão grande. Se ela tivesse, de fato, caído da escada, quer dizer, bateria o osso, então machucaria a testa, supercílio, a boca, o nariz, não teria nada a ver com aquele olho roxo. É, bom, vamos ver o resultado aí. O que as pessoas dizem se ela é, acham que ela é inocente ou se ela é culpada. Quer ver a maioria? Olha lá, 92% inocente, 8% culpada. Eu já até imagino que esse pessoal que acha que ela é culpada, por causa desses vários comentários que eu recebi, ela sorri, né? Falando que a Cássia sorri de vez em quando, que eu acho que é uma expressão de nervosismo, né? Ô, Cássia, fica com a sua consciência tranquila, já que você nos garante que é inocente, a gente vai acreditar em você. Você vai ter um advogado aí que vai te ajudar em tudo isso. E segunda-feira a gente vai estar junto de novo, tá? Muito obrigada, Bate. Fica firme, não desanima, porque quem tem a verdade dentro de si do coração, minha amiga, tem mais é que ir pra guerra, tá? E a gente vai te acompanhar nisso. Isso mesmo, e a gente vai sim pra guerra. Tô disposta pra qualquer coisa. Obrigado, um abraço grande pra você e pro seu marido, até segunda-feira com desdobramento, quem sabe com alguma notícia, né? Depois dessa relação bomba, alguma notícia tem que aparecer. Bate.